É, essa é um tipo de notícia que amarga o telespectador, né, que precisa de trabalhar todo dia. Um combustível hoje, inclusive, pela manhã, eu já recebi diversas fotos no interior do estado, a R$ 6,59 o litro da gasolina e o etanol a R$ 5,22. Olha o absurdo! E hoje, uma força-tarefa saiu, foi logo cedo, para fazer, então, o trabalho de averiguação, de fiscalização, de exigência de nota fiscal, para saber por que desse aumento. Eu começo aqui com o Gredis Tomás, ao meu lado, que a gente vai falar justamente da participação de vocês, né, porque essa exigência da nota, por que ela é tão necessária para entender também desse aumento que aconteceu de uma hora para outra, que a gente sabe, que assustou quem precisa abastecer. Aliás, todo mundo, porque todo mundo depende do combustível. Boa noite. Boa noite. Bom, exatamente, foi um trabalho que foi diferenciado dessa vez. O trabalho foi com a fiscalização em parceria com a gerência de pesquisa e cálculo, porque mesmo que esse segmento não existe uma lei que determina a margem de lucro e o preço, os postos não podem nadar de braçada. Então, esse foi o nosso trabalho. Então, nós verificamos em loco as notas fiscais de compra da gasolina comum e do etanol hidratado e em contrapartida com o preço do combustível que estava sendo praticado de imediato. Então, olha só, dos postos que já foram analisados, a maioria, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, estava com a margem de lucro dentro da normalidade, ou seja, abaixo de 20%. Apenas um único posto, nós encontramos uma margem de lucro de 25%. Então, nesse caso específico desse posto, ele vai ter que apresentar para nós as justificativas, porque o simples fato do percentual chegar a 25% não quer dizer que, de cara, constitui alguma abusividade. Então, a gente precisa analisar mais detalhadamente para ver se, de fato, esse posto, com essa margem de lucro de 25% no preço do etanol, configura ou não prática abusiva de elevação de preço. Porque o Código de Defesa Consigual é bem claro, Fede. Elevar o preço de produtos ou serviço sem justificativa configura, sim, prática abusiva. Agora, nós estamos aqui, Silvio, no Jardim Goiás, bem na fué de José Seba, onde um posto, inclusive esse aqui que nós estamos em frente, ele está fechado, logo cedo ele recebeu essa visita. E esse posto aqui, o que houve com ele? Por que vocês chegaram aqui, encontraram alguma irregularidade? Bom, na realidade, nós chegamos e ele estava fechado. A alegação da funcionária que estava no local é que o estabelecimento não tinha combustível, então, por isso, não estava em funcionamento. Inclusive, as bombas estavam trancadas. Essa funcionária do estabelecimento, ela entrou em contato com o proprietário e não conseguiu, as alegações dele não conseguiu. Então, esse posto, ele foi notificado para apresentar as notas fiscais de venda de ontem, inclusive as de hoje, se houver, inclusive, qual é a quantidade de combustível que havia no tanque desse posto. Então, esse posto foi notificado para apresentar e a funcionária foi conduzida até a delegacia do consumidor para prestar esclarecimentos. Então, esse posto já foi notificado e nós vamos verificar se, de fato, o atrapalho que essa empresa deu para o trabalho de fiscalização, se realmente tem algum fundamento. Se é combustível que estava adulterado ou se, de fato, realmente é porque não tinha esse combustível à venda para o consumidor. Olha, a gente vai trocar agora o microfone aqui, deixa eu fazer a higienização dele aqui, pegando aqui no fundo. Para a gente... O Mike falou que tem que ser muito, então... Aí, agora... Olha só, porque, além dos postos, para você que está em casa, distribuidoras também foram visitadas hoje justamente para saber como é que esse combustível está saindo de lá, né? Porque, como eu disse no início, uma força-tarefa justamente para dar essa resposta para a sociedade. Porque, de uma hora para a outra, o combustível, no preço que está hoje, necessita dessa fiscalização do PROCON em cima, junto com todos os órgãos fiscais. Sim, boa noite, Vê. Boa noite a todos que nos assistem. Nós fizemos essa força-tarefa, um trabalho que nunca foi feito do PROCON Goiás. Essa junção da fiscalização com o atendimento, com pesquisa e cálculo, exatamente para nós sabermos se existe de imediato uma prática abusiva de preço ou não. Porque o que era feito, e a prática, normalmente, o que nós fazemos é notificar essas empresas para que elas nos apresentem as notas fiscais de compra e venda dos produtos. E eles têm... Essas empresas têm 10 dias para apresentar esse documento, e depois disso é que vai ser feito todo o cálculo para saber se existe. Hoje, nós fizemos in loco, de imediato. Não foi encontrada nenhuma prática abusiva até então. Fiscalizamos também hoje 11 distribuidoras, porque o gerente e os proprietários dos postos que nos atenderam, eles disseram que esse problema é um problema que começa lá nas distribuidoras. Então, hoje foram fiscalizados 11 distribuidoras. Esse é um trabalho que não para. Vale a pena dizer que já foram fiscalizados, mais ou menos, nesses seis primeiros meses. Mais de 300 postos de combustível, muitos já foram autuados por diversos motivos. Portanto, esse é o trabalho do PROCON, em cuidar do consumidor. E onde tiver legalidade para nós trabalharmos, e o Código de Defesa do Consumidor, realmente fazer valer o Código de Defesa do Consumidor, e cuidar do nosso consumidor goiano. Olha, tá aí. Eu agradeço aos nossos entrevistados, Silvier. E eu reforço aqui para você, telespectador. Esse trabalho é um trabalho de fiscalização. Muitas pessoas me encontram na rua. Fred, mas não acontece nada. O PROCON não baixa o preço. O PROCON não baixa preço. O PROCON fiscaliza para encontrar irregularidades e supostos abusos nesse aumento de preço. Então, o trabalho está sendo feito, uma força-tarefa. Infelizmente, o combustível está nesse preço que todo mundo está vendo e o que a gente espera dos órgãos de fiscalização é que façam aí o trabalho realmente em cima para que a gente possa ter pelo menos um alívio, né, Silvier? Porque não dá. Gasolina, etanol, diesel do preço que está, não dá para viver. Infelizmente, não dá mesmo.